Meu bairro, quando você entender eu vou comprar meu terceiro carro O meu é melhor que geral, só falta oportunidade Blá, 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 compra um carro vacilão Mas já inventaram o carro para o PMC, ah não? Ah não, ah não Ei, calma, eu represento essa rua, Minions Hoje vamos roubar a luz Rou, 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 rou Se inventaram o meu tamanho da licença Se inventaram o carro que cabe o tamanho da tua prepotência Eu vou roubar, tô de bodeira Mas antes pulo nesse cano igualzinho eu pulei fogueira Tira mão do meu cabelo white Calma, eu te quebro em várias partes Tipo o Gru, essa bolsa é a mané Arma de piranha, vetor Ae MC, da minha mãe, quando eu tava na minha casa Por isso o mesmo, tá aqui sem plato Tô tipo o MC, tô aqui, por isso o mesmo, cê lhe está vada Sabe qual o problema, amigo? Que eu faço, mas o perigo Tá que cê vada Cê não foi meu pai, cê não me ensinou nada A minha raia e a guerreira me ensinou e ela tá dentro de casa 16 anos, minha mãe nem tava em casa Meu pai tinha saído e minha irmã já tava grávida Sabe o que aprendi? Eu aprendi a pregar pão dos blocos E juntar punchline ao invés de ter rama lágrima Essa que é viver, pra me ser completo Essa papo reza, minha mãe conhece a sua Ontem sua mãe falou dele que para Conheceu a minha mãe e ela que só continua Eu vou bater nesse mano Que é fraco, sem plano, é um plano Esse MC é muito fraco, eu não ensino Plano, você acha que é bom Você caiu e não engano Tá enganado, fácil, improvisado Você vai sair degolado, decapitado Já que você é muito fraco, tô capitano que é fraco Já que você não tem rima plena Você é tipo uma pena Eu tô pegando o sinal, tenho conexões e eu nem sou antena É que eu tô batendo pra você perceber Já que você é muito fraco, isso que eu já pude entender Já que você não tem uma rhyme e você só rima no detalhe Muito da hora, Black Panther, seu flow Você tem muito flow e pouca punchline Toda essa vida bandida, me suga de volta Não é reviravota, você sabe que a cena tá forte Vou pedir a do Salvador só pra combinar comigo Arrombado, eu sou estilo coiote Eu tô pensando, eu tô sumando, eu tô fazendo Deim pra vida, eu tô sentindo Você já tá entendendo, você tá se fudendo Agora eu já te piso, que eu pedi pra trocar E hoje eu tô te mantendo Quanto a José eu tô na correria Sete horas no vagão Antes de alimentar meu ego, eu tô limitando minha família Não, 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 não Na verdade, na batida tá enganado O seu flow não é positivo Você tá negativado Por isso mesmo, você queira se entender Não adianta Seu saldo é negativo e vai morrer Saldo negativo, mas só atrativo Você sabe que eu vim em cima deste vídeo Na verdade eu fui inteligente O saldo tá vermelho Que é pra combinar com o tempo São, 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 são São, dois, três, o do flow Mas calma que eu te enxerrei Barreto e do pré Eu faço a Que você sabe, vou esclarecer Ah, ah, sem maldade Você vai se fuder Primeiro lugar de Guarulho, JP E no segundo lugar, Barreto e do pré Não entendo a ter que corte Mas entendo como O dos famosos na noite Você já sabe que É Big Shop Ele falou de partir de cabelo Esse moleque aqui é meu amigo Eu tô ligado que eu não sou barbeiro A barbaridade que eu faço contigo E agora você tá correndo Playboy, se ele atacou Por que tá correndo E aí, eu mostro que você é consequente Agora me chama De vadia na minha frente Tá com cara de Não entendi o fim Ataque pro melhor Só atacaram o Liu Bei Por isso E agora você vai se fuder Se xinguei eu sou batia Você vai fazer o quê? Aê Aê Eu tô na sua frente Eu tô na sua frente Aí vai fazer o quê? Eu sou corredor Ele é uma piada Eu vou sair correndo Da mesa da sua decorada Vem, 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 Só trabou, falou da mesa morada Mas eu faço tudo de improviso E joga rima na sua cara O pé do tri que rima e brasa Ei, Xamuel, busco seu filho Leve ele pra casa Eu tô te respeitando Xamuel, você é foda, moleque Eu te amo Chamar o Xamuel Que ele vem te bater Xamuel, cló e eu que Tem melhor do que você Então pode, país cló Agora ele quer vim falar Do nome dos outros Eu prefiro, país Que eu vou te dizer O prego é preto, quebrada Não é um playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem Você não sabendo que você Tá perdendo e é bonito que salvavia Calma, calma, calma 3, 2, 1 Primeiro ele cita os outros Depois eu que sou o cruzão Primeiro você é um esforço E não exerce confusão Falou até do meu erro O meu erro hoje eu peço bem Pior que atirar no irmão É atirar sua pedra e ficou desfamado